Bom, mano, hoje o vídeo é um pouquinho diferente, mano, então já vou pedindo pra você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrevendo no canal se você não for inscrito logo no início, mano, que daí você já vai estar me ajudando bastante, beleza, mano? E enviando esse vídeo pelo menos pra um amigo e comentando qualquer coisa pra dar o coração no seu comentário, beleza? E também assistindo até o final pra vocês entenderem tudo, mano, beleza? Então, vamos que vamos, galera. Algumas pessoas, quer dizer, antes disso, vocês repararam que eu tô com outra conta, né, que é a KiritoGamer12, mano. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó, KiritoGamer12, mano, Underline20 e tals, mano. E por que, galera, eu estou com essa outra conta, mano? Porque, galera, infelizmente aconteceu um problema com minha conta principal, mano, eu vou explicar tudo pra vocês em breve. Só manda aqui, mano, algumas pessoas viram que eu não tava conseguindo logar com minha conta, mano, quer dizer, que eu não tava ficando online. Às vezes alguém vai lá no meu perfil, me dá follow, entrar no grupo do Roblox, ou às vezes até tentar entrar no jogo que eu tô jogando, mano. E não viu online, mano. E eu tava há um tempinho já sem estar online. E eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu, mano. Algumas pessoas até acharam que eu tava com a conta banida, mano, do Roblox. Até tinham achado que minha conta tinha sido suspensa. Mas não, mano, podem ficar tranquilos que não foi banida e nem suspensa, mano. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu, mano, pra vocês também evitar acontecer isso daí com a conta de vocês, tranquilo, galera? Também evitar de vocês estarem sem a sua conta temporariamente, beleza? Bom, mano, eu fiz uma limpeza no meu computador, mano. Pra quem não viu, eu costumo às vezes limpar o meu HD, o meu SSD, porque isso aí aumenta o desempenho, aumenta o espaço e também impede que o meu computador comece a travar, mano. É muito importante o meu computador não travar, principalmente, mano, pra fazer vídeo, velho. Porque se o meu computador estiver travando, ou lagando, ou com pouco espaço, mano, eu não consigo armazenar vídeo e o computador trava, mano. Também eu até fiz um vídeo, mano, de como aumentar o FPS no seu computador, que vai estar saindo em breve aí no canal. É, mano, em breve vai estar saindo no canal. E, mano, o que eu fiz, mano? Eu fiz essa limpeza, a limpeza que eu mostrei no vídeo. E no dia seguinte, eu liguei o computador normal, mano, e comecei a executar as outras limpezas, mano, que é a parte mais avançada, tá ligado? Que é a parte que eu costumo fazer, que eu não mostrei no vídeo, porque eu vou deixar pra fazer uma parte 2. E, bom, mano, o que aconteceu foi o seguinte. E daí eu fiz essa limpeza, só que eu esqueci de desativar a função de excluir cookies de navegação do Google Chrome. Ou seja, acabei deixando ativado e ele acabou limpando meus cookies de navegação, velho. E daí o resultado foi que eu acabei perdendo... Perdendo não, acabei sendo desconectado de todas as contas. E daí eu olhei e pensei, putz, mano, fui desconectado de tudo, mas beleza, só a gente dar login de novo que tá tudo tranquilo. Mas, galera, o pior foi o seguinte, galera, porque... Eu tentei logar no Roblox. Eu tentei logar no Roblox, mas a minha conta tem duas verificações de duas etapas. Via telefone e via e-mail, mano. Então, eu cadastrei, coloquei meu login e senha e esperei a verificação em duas etapas, mano. O código em duas etapas. E não chegou. O código não chegou. Eu pensei que tava bugado, então eu tentei trocar de navegador e também, galera, não chegou. Eu comecei a entrar em desespero, mano, achando que o código tava bugado, que não tava chegando. Então eu tentei em outro horário, mano. E também não chegou, galera. Aí eu comecei a ficar meio tenso, mano, porque comecei a pensar que eu não ia recuperar a minha conta, mano. E daí eu comecei a ficar meio pressionado. E eu acabei esquecendo que o Roblox tinha um suporte, mano. E daí eu comecei a entrar em desespero, achando que a minha conta tinha sido suspensa. Eu tinha perdido a minha conta, que o Roblox tinha bugado e que eu nunca ia receber meu código. E daí eu esqueci do suporte, mano. Até que eu decidi falar com o Guga, mano, que ele ajuda bastante nessa parte aí de suporte, mano. Ele até tem um canal no YouTube, tem um jogo aí, mano. E, mano, eu comecei a falar com ele, mano. Já fui pedindo ajuda pra ele que o Roblox não tava enviando o código de verificação das etapas. E daí ele me deu a ideia do suporte, mano. E daí, mano, na hora eu me toquei, velho. Meu Deus, era só eu ter enviado mensagem pro suporte. Então, o que eu fiz, mano? Eu peguei, enviei uma mensagem pro suporte. E até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tô aguardando a resposta do suporte, mano. O suporte me retornar pra ver se eles vão conseguir me ajudar a recuperar minha conta. Ou se foi um bug do Roblox. Infelizmente, aconteceu isso. E que vai ter que esperar uma manutenção no Roblox. Pra ver se eu vou conseguir recuperar minha conta. Atualmente, eu não tenho acesso mais à minha conta. Ou seja, mano, ninguém mais tem acesso. Eu tentei fazer esses dias um login pelo celular, mano. Usando a minha conta. Só que como não entrou, mano. Tipo assim, também não tinha enviado o código. Só que eu tinha esquecido disso, mano. Tipo assim, eu tava logado no PC. Não consegui logar no celular. Então, pensei. Ah, mano, essa ideia é só um bug que vai ser corrigido em breve. Mas, galera. Infelizmente, mano. Esse bug aí do Roblox já é um pouco recorrente. Se eu não me engano, aconteceu com outros youtubers também. De tentar logar suas contas. E também não conseguirem logar. Porque o Roblox não enviava o código, mano. E, galera. Isso aí acaba atrapalhando bastante a gente. Principalmente, mano. Porque eu tinha que fazer um vídeo. Eu usaria essa minha conta, mano. Eu teria que usar a minha conta principal pra fazer a demonstração. Só que como ela tá suspensa, mano. Acabou. Eu provavelmente vou ter que cancelar o vídeo, mano. Porque não vai dar pra mostrar. E também porque já vai ter perdido o prazo. Tá ligado, mano? Então, é basicamente isso, galera. Então, isso aí acaba atrapalhando bastante eu, velho. Mas, eu volto a dizer, mano. Tá tudo bem, tá ligado? Eu não tô com medo de perder a minha conta. Eu sei que eu não vou perder a minha conta. E sinto que eu vou recuperar ela, mano. Então, galera. Foi basicamente isso, mano. Só uma explicação rapidinha, mano. Eu até expliquei lá no meu grupo do Discord. Até se você não tá lá, mano. Entra aí. O link tá na descrição. Eu até expliquei lá no meu grupo do Discord. No meu Twitter. Somando que como lá a quantidade é muito menor do que aqui no canal. Eu decidi fazer a explicação aqui no canal. Tranquilo? Então, mano. É isso aí. Pode ficar tranquilo. Que a minha conta tá intacta e eu não fui banido. Mas, eu tô na guarda do suporte pra ver se a gente vai conseguir recuperar a minha conta. Tranquilo? Então, mano. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o final. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Tchau.